Boa noite meus irmãos, sejamos mais uma vez bem-vindos a este momento para mais um Evangelho Vamos nos lembrar de depositar um recipiente com água para que ela seja fluidificada durante o nosso pequeno encontro Vamos iniciar então com uma página preparatória do livro Minutos de Sabedoria, a lição 186 Não tenha medo, medo de que? Nossa vida é eterna, nosso eu que é nossa alma não morre nunca A vida continua eternamente, procure sentir Deus palpitando dentro de si Na vida que pulsa em seu coração, nos pensamentos que povoam seu cérebro Não tenha medo, porque Deus está permanentemente dentro de você Siga seu caminho confiante e sereno e descobrirá Deus em tudo Pois é, para nós cristãos espíritas que compreendemos que Deus é a causa primária de todas as coisas Realmente nós compreendemos que não há o que temer, Deus é tudo Mesmo o que nos acontece e nos parece mal, verdadeiramente há vontade de Deus para nós Então é bom, é bom que seja exatamente como é Não existe o que temer Deus é quem cuida de todos os detalhes da nossa vida, isso é maravilhoso Vamos orar? Senhor Deus, Pai bondoso de amor e misericórdia Aqui nos reunimos, Senhor, mais uma vez para estudar o Evangelho de Jesus Pedimos as Tuas bênçãos sobre nossa vida e sobre nosso lar Permita, Senhor, que os bons Espíritos nos acompanhem neste momento Nos auxiliando no entendimento da lição que vamos ler esta noite Esteja conosco, Senhor, agora e sempre Que assim seja, graças a Deus Pois bem, vamos então fazer uma breve reflexão Sobre o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo Não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita Nós já estudamos essa lição duas vezes E sempre nos deparamos com novas oportunidades de dar, de doar E o que é que Jesus nos diz sobre o dar, o doar? Vamos lá Diz assim o Evangelho Tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens Para serem vistas Pois, do contrário, não recebereis recompensa de vosso Pai que está nos céus Assim, quando derdes esmola, não trombeteeis Como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas Para serem louvados pelos homens Digo-vos, em verdade, que eles já receberam sua recompensa Mas, quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda O que faz a vossa mão direita A fim de que a esmola fique em segredo E vosso Pai, que vê o que se passa em segredo Vos compensará Está no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos de 1 a 4 Jesus é muito claro E até bastante contundente Ele não só diz para a gente não alardear Mas também para a gente, entre aspas, esconder o bem que faz E qual é o sentido dessa palavra de Jesus? Quando nós damos, seja, uma esmola Aqui Jesus, no Evangelho, cita a esmola Como uma forma prática de caridade Mas nós temos absoluta consciência De que a caridade vai muito além dos bens materiais Quando nós doamos, então, e entendamos por doação Tanto um bem material, quanto qualquer outro tipo de doação Que o nosso irmão necessite em determinado momento Carinho, atenção, um gesto de amizade, compreensão, perdão Tudo isso é doar Tudo isso, todas essas formas de doação devem ser feitas em oculto Longe da vista dos homens Quem são os homens? Os homens nossos, irmãos Aqueles que diariamente convivem conosco Nós somos o tempo todo O tempo todo cutucados pelo nosso ego Pela nossa maidade Então, naturalmente Ao doar, seja o que for Nós nos colocamos na posição de verdadeiros doadores Justamente com a intenção de que nosso irmão reconheça isso Nós presenciamos isso com muita frequência Na internet, por exemplo Pessoas fazendo autopropaganda Da sua doação De que fiz o bem De que ajudou este ou aqui E aqui eu gostaria de fazer um pequeno parênteses Muitas entidades, inclusive o nosso grupo espírita Posta sempre as campanhas do quilo De doação de cesta básica, enfim E falamos sempre sobre este tipo de doação Isso não é autopromoção, é bem diferente Todos os grupos espíritas e outras entidades religiosas que nós conhecemos Trabalham em ações de caridade De ajuda ao próximo E esta divulgação é muito importante Porque ela incentiva que outros também participem Há uma diferença muito clara aí Que nós precisamos perceber Existe uma diferença entre A entidade postar aquilo que ela precisa divulgar E eu, sozinha, quando dou uma esmola Faço alguma coisa, faço uma selfie E coloco na minha rede social Jesus diz que quando eu faço isso Ali mesmo eu já recebi a minha recompensa A única recompensa que eu vou ter É esse reconhecimento Fútil Rápido Interesseiro É a satisfação pontual do meu ego As pessoas vão dizer As pessoas vão dizer Nossa, que pessoa caridosa Olha a forma de tal E viram a página E já se esquecem Sequer aquilo pode ser tomado como inspiração É apenas É apenas vaidade É apenas o seu ego Pedindo para ser aduado Então na verdade A pergunta que a gente deve se fazer Quando doa É É porque eu estou doando Eu estou doando Apenas porque eu quero a recompensa da doação E tem uma outra armadilha Que nós precisamos estar muito atentos Se eu dou Apenas com a intenção De receber algo em troca Deus Que está em mim E tudo Sabe Também já Entendeu Que aquela doação Mesmo que eu faça em oculto Não tem valor Não tem sentido A doação verdadeira Essa que Jesus diz Para que nós façamos em oculto Ela é A que busca Única E exclusivamente Fazer o bem Satisfazer a necessidade Do nosso irmão E aí Qual é a recompensa Que eu obtenho Ao fazer o bem A própria atitude De fazer o bem Já é a recompensa Aquele que recebe Pensa em você Com amor Bendiz o seu nome Isso é a recompensa A recompensa É você perceber Que seu irmão Está satisfeito Na sua necessidade Essa é a recompensa E essa é a recompensa Verdadeira Porque isso é Amor Em ação E amor É a única coisa Que existe Verdadeira O amor O amor não passa O amor não desaparece O amor não some Não vai morar O amor É A vaidade O orgulho É a copiça É a copiça Estão O orgulho Vamos orar Vamos orar então Para encerrar Este pequeno encontro Desta noite Ó Mestre Jesus Nós agradecemos Dos dos ideais Que tu Muito obrigada Muito obrigada Meus irmãos Que tenhamos uma boa noite Um bom descanso E até o próximo E até o próximo